Sabe aquela emoção de ver o seu filho comemorando um gol? Agora imagina ele fazendo isso no comercial do Mac para a Copa do Mundo da FIFA. Convocação McDonald's Copa do Mundo da FIFA. Se o seu filho tem entre 6 e 10 anos, mande uma foto ou vídeo dele para convocaçãomcdonalds.com.br. Pode ser jogando, torcendo, do jeito dele. Vamos sentir esse sabor juntos? Participe! ... Amém? Obrigado.